Oi, 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 oi. Meu Deus, vou trocar esse filtro. Peraí. Deixa eu aumentar aqui. Dá pra escutar legal? Tá me ouvindo bem também? Tá, tô escutando sim. Então tá. Essa é a primeira vez e eu disse que nunca só precisa dar certo. É, com certeza, cara. É só... É só na tentativa errada. Então... Vamos esperar primeiro as pessoas entrarem, né? É, vamos ver. Só um pouquinho, peraí. Ah. Pronto. Eu acho que agora deu certo. Deu, deu certo. Claro. É que eu tenho uma base que faz maior barulhão pra abrir. Não, imagina que faz barulho. Olha só. Que legal. O meu é aqui, que contorce. Hum. Aí fica mais fácil botar na posição que quer. Olha, já tem uma pessoa entrando aí. Ou saiu, não sei. Como foi até domingo. Não tem que sair, né? É. Aquilo de sempre, né? Ficar em casa. Olha a coleção. Exatamente. É. Ficar em casa. Ficar em casa. Inclusive, olha aqui as meninas. Oh, meu Deus. Oh, que linda. As minhas estão aqui atrás. Tem aqui também. Não sei se você consegue olhar. A estante é enorme. Nossa. Ó. Imagina limpar isso tudo. Sim. Eu sempre que vejo as suas fotos, eu fico pensando nisso. Porque... Nossa, eu quase morro pra limpar as minhas coisas. E assim... Eu não tenho porta, né? Esse armário aqui não tem porta. Ainda. Porque um dia eu ainda vou botar a porta. Pega muito, muita poeira. É direto. Sorte que é assim. Aqui é apartamento. Então, não pega tanta poeira como pegava na minha casa. Olha, minha mãe entrou. Oi, mãe. Pois é. Aí aqui não pega muita poeira. Então, fica mais fácil limpar. Mas ainda quero botar vidros no armário. Uhum. É, o meu é isso que eu te mostrei. É, o meu aqui é... Que eu te mostrei é armário. E aqui em cima é vidro. Ai, meu sonho. Porta de vidro. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Pera aí. Tá. Uau. Uau. Que lindo. E aí... Porta de vidro. Ah, sonho. Porta de vidro. Ainda vou botar a porta de vidro aqui. E elas ali. Ainda vou. Oh, imagino. Aqui eu também... Eu queria só colecionar uma monster high pequena. Aí começaram a fazer grandes. Aí eu comecei a gostar de outros tipos de boneca. Quando eu vejo, já era, né? A coleção cresce de um jeito que você não consegue mais botar em armário. Mário não consegue mais botar em uma medida só. Os meus armários foram tudo feitos para a boneca tamanho normal também, né? Então, aqui onde fica as monstras e tudo, dá certinho. Agora, tipo, as púlipes que eu tenho, elas são grandes, né? Só que como eu não mantenho em caixa, eu consigo deixá-las sentadas. Mas é que elas ali, elas estão lacradas. E aí não tem como deixar elas sentadas. Isso que é ruim também. Verdade, verdade. Mas eu, particularmente, não gosto. Eu tenho algumas bonecas que estão em caixa, mas foram retiradas e colocadas de novo. Porque eu tenho uma mania... Eu ainda sou meio criança, né? Então, eu tenho que tocar, eu tenho que pegar, brincar um pouquinho. Então, eu não consigo deixar lacrada. Eu também não gosto muito, não. Lacrada, eu acho que eu só tenho... Três. Três lacradas. Eu tenho quatro barbes lacradas que eu ganhei no meu aniversário deste ano. E como eu ainda não tenho aonde colocar, eu deixei elas lacradinhas. Mas vai ficar aquela mãozinha coçando assim. Não, vou abrir, vou abrir, vou abrir. Quero tocar, quero arrumar o cabelinho, então... Mas ainda estão lá, lacradinhas. Mas eu acho que até o final dessa quarentena eu consegui abrir. Então, eu tenho uma da Disney, que é a Mulan. E eu deixei ela lacrada porque eu não tenho suporte pra ela. Então, deixa ali na caixa que é melhor, né? É, que nem eu tinha que deixar as minhas lalaluxes também lacradas porque hoje em dia elas têm que ficar deitadas nos armários porque ela não tem como ficar em pé. E não tem suportes pra laluxes no mercado assim, facilmente. É, minha mãe tá falando que a gente tentou fazer diferentes medidas no armário, mas ainda assim não conseguiu pegar todo mundo, né? Pegou alguns play sets, algumas coisas que a gente me... Mas, por exemplo, meu castelo de Monster High, que é aquele deluxe enorme, hoje em dia não tem mais espaço pra ele. Ele tá desmontado, guardado. Ela é bem grande, imagino. Não, ele é um metro e meio por um em vinte. Ele é muito grande. É, grande aqui mesmo, realmente eu só tenho aquelas duas. E aí, o que acontece? Que quando eu me mudei pra cá, eu ainda não tinha elas, né? Então, só foi aparecer depois. Então, se eu tivesse elas antes, eu teria montado um espaço pra elas, né? Mas, fazer o quê? Agora é deixar ali, naquele lugarzinho mesmo. É, não, é porque a gente nunca pensa que a gente vai trocar a escala do que a gente coleciona. Eu, por exemplo, nunca achei que eu ia ter o castelo. Aí acabou que teve uma Black Friday há uns dois, três anos atrás. E ele saiu por um preço, assim, inimaginável, irrisório ao valor que cobravam antes dele. Então, acabou que eu virei pro namorado, meu namorado virou pra mim. A gente falou, vamos comprar, vamos comprar. Compramos e nunca tive espaço. E eu acho que por um bom tempo eu ainda não vou ter espaço. Mas, pelo menos, consegui realizar um sonho que era levar ele pra uma exposição. Aí, pelo menos, ano passado, eu fiz ele numa reunião aqui da cidade. De que vários colecionadores se juntam pra fazer um superencontro, né? Dentro do shopping. O shopping fornece o espaço pra gente. E aí, todo mundo leva sua coleção praticamente inteira. Tem um colecionador que ele tem uma coleção imensa, assim. É uma das maiores coleções que eu já vi de He-Man. He-Man She-Ra. É a coisa mais linda. Ele tem vários castelos de Grayskull. O antigo. Ele tem as novas peças, as mais antigas. Então, assim, ele vive aparecendo na televisão hoje em dia aqui no Estado. No Estado. Ele tem um programa local, né? E já várias vezes já mostraram a coleção dele em TV. E é muito linda mesmo, assim. A gente fica um pouquinho com inveja. Mas o ruim de colecionar é isso, né? A gente quer tudo que a gente gosta, né? Mas tem espaço que é bom, nada. Meu Deus. Ah, muito fácil. Ele guarda na casa da mãe dele até hoje algumas coisas. Porque é espaço mesmo a gente não tem. Eu não tenho ainda como guardar na casa da minha mãe. Porque eu moro na casa da minha mãe, né? Mas eu acho que, assim, ele tem muito mais coisas do que eu. E ele coleciona não só a He-Man, como também várias outras coisas, né? Ele coleciona Batman, EDC, Iron Studios. Tudo que sai de filmes da Iron Studios, ele coleciona. Então, ele tem muita coisa. E ele não consegue guardar tudo na casa dele. Também apartamento, né? Hoje em dia, todo mundo praticamente mora em apartamento. O apartamento não tem espaço. Aqui, se vocês verem por onde eu tô, eu tô num corredorzinho no meu quarto. Do lado é a cama, do outro lado é a estante. E eu tô espremidinha. Mas é assim pra ter coração. É, eu sempre acompanho as suas fotos e vejo, assim, que é realmente bem pequenininho, né? Mas o meu quarto também é bem pequeno. Meu Deus! Ah, não. Mas foi uma coisa que eu perdi muito espaço. Mas eu também queria botar a minha coleção bem exposta, né? Porque hoje em dia eu não tenho... Antigamente eu não tinha muita coleção exposta. E minha coleção também não era muito grande, né? E aí quando eu... Daí eu falei, não, eu quero fazer um óbvio que eu possa expor tudo. Infelizmente, por causa de poeira, essas coisas assim, e muita coisa pequena que tava caindo demais com o vento, hoje em dia eu não tenho mais a coleção totalmente exposta. Eu guardei de novo muita coisa dentro de caixa. Mas a vontade que eu tenho é botar tudo pra fora e mostrar mesmo o que que eu tenho. O meu problema realmente é o pó. Preguiça de limpar sempre. E... E também porque aí eu tenho rinite, né? Meu Deus do céu! Só por Deus! Não, rinite e sinusite é que a gente também tá empatado, né? Porque é problema. Mas aí é aquele negócio. Se tu não mexe, tu não vai sentir. Então eu sigo esse levo. Só vejo que mesmo assim... Quando o negócio tá sério, quando eu vou tirar alguma coisa pra tirar foto, que aí eu vejo que tá sujeira, aí eu vou e limpo, aí acabo que eu limpo tudinho, esqueço de tirar foto. Mas de ficar mexendo na hora pra limpar, não tem nem condições. São mais de 200 monéticas, então não tem nem condições de fazer isso. É, eu sou a louca das caixas mesmo. Eu me abracei com uma caixa nessa semana, tava em promoção. E eu, meu Deus, eu tenho que levar essa caixa organizadora pra casa. Não, mas é a melhor coisa que tem. Não, com certeza. Pra colacionador é. A melhor coisa que tem é caixa organizadora. Eu tenho duas grandes pra colocar material de madeira, biscuit, pintura em tecido que eu faço. E a outra... Nossa, a outra eu nem me lembro porque que eu fiz. Mas são duas do tamanho grande. E depois eu comprei uma menorzinha, que até chegasse a ver uma vez uma foto que eu postei. Um monte de bugiganga que eu coloquei. Ah, eu vi, eu vi, eu vi várias bugigangazinhas. E eu vi também tuas arrumações em cada nicho. Ah, eu adorei demais. Eu tentei nos nichos que tem aqui, inferiores da estante, arrumar com menos coisas possíveis pra tentar fazer um pouquinho mais de cenário e tal. Me inspirei nas tuas fotos. Falo logo que eu me inspirei nas tuas fotos. Principalmente a parte que eu botei a Alice com alguns unicorns, algumas coisas. Eu, não, eu tenho que fazer isso. Porque ficava muito amontoado em muita coisa. E eu ficava assim, ah, não fica legal pra foto. Não fica legal pra aparecer em vídeo. Aí eu, não, vou mudar. Pelo menos aqui algumas coisinhas e parecer igual o que a Gisele fez. Até eu vou aproveitar, então, e já mostrar a parte de miniatura pra você ver. Vamos ver aqui. Ai, que lindo! Olha só a Disney! É, essa parte aqui é só de... Olha, quem der ovo, quem der ovo eu lutei aqui pra gente ter essas princesinhas também. Triste. É muito lindo, muito lindo mesmo. Quais são as coleções que tem essas princesinhas aqui? Essas aqui, ó, na... Qual a coleção? Essas que estão na cúpula. É, eu não entendi a pergunta. Cortou. Ah, não. Quais são essas princesinhas que estão na cúpula? Quais são a coleção? Ah, a coleção é uma bem antiga. Dá aquelas balas Fini. Sabe? Deixa eu ver aqui. Ah. Ah, que legal! Muitas minutas. E todas elas, o vestido, ele é flocado. Deixa eu abrir aqui. Meu Deus do céu. Pera. Deixa eu... Como é que vira a câmera de novo aqui? Pera. Deixa eu abrir aqui. Ó. Que linda, gente. É a Bela minha favorita. Eu não soube dessa coleção da Fini. Acredita? Faz uns bons anos, já. Aí vinha numa caixinha com as balinhas finas, assim, pacotinhos pequenos. E vinha... E tu podia escolher. Tu podia ver qual a princesa que vinha, né? Que é a melhor coisa que tem, né? É a melhor coisa que tem. Porque ela se mandou. Nossa. E aí ela sai aqui também. E esse flocado aqui é maravilhoso, sabe? Assim, é... Sabe, né? Aquele peludinho, né? Sim, sim, sim. É muito lindinho. Olha só. Já tentaste deslavar aí com o flocado? Porque tem uns que saem, né? Sim. Eu até... Quando sai. Eu tenho uma Vemos aqui que eu fui lavar o cabelo dela pra tirar cola e saem um pouquinho dos flocados. Aí nunca achei da finalidade pra botar. E já dá aquele pasqual com trancinha. Coisa mais fofa. Ah, é esse aqui da cadeirinha? Isso. A coisa mais fofinha. Inclusive, ontem eu postei o vídeo no canal. Não, não foi ontem. Na semana passada já tá esse vídeo no canal. Sobre esses dois. É muito lindo, muito lindo. Ó, os da primeira ovo. Tem alguns que é de ovo de Páscoa, né? Tipo... Essa Ariel, essa aqui. O Olaf. Essa Elsa também. A Rapunzel, a Sininho. E essas aqui, não sei se tu lembra, mas é de uma coleção anterior a essas aqui. Lembro, lembro sim. Eu até encontrei outro dia na Americana, uma perdida, mas tava sem código, nem pude resgatar a bichinha. Elas tem o vestido de silicone, né? Isso, isso. É quase igual a polypocket, tipo, as roupinhas de burrata. E essas aqui é aquela coleção de metal, né? Essa coleção é muito linda. É. E esses aqui do Kinder Ovo. Ah, Kinder Ovo. Nem me mostre, que não tem Kinder Ovo aqui na minha região. Morro, morro. Com vontade de ter. E esses aqui... Ah, mas é tão caro. Nem vale a pena. Verdade, é caro, é caro. E esses aqui é a nova coleção que eu tô adorando. Ah, adorabo. Eu sou louca. Eu tô esperando baixar um pouquinho o preço pra comprar. Não sabia que eles tinham suporte. Alguns. Mas assim, não precisa, tá? Se deixar ele sem, também... Eles ficam em pé. E esses aqui são os especiales. É isso. Olha, gente... Que brindoso. Muito fofinho. Adorei. Tenho esse. Sim. A Poliana tá perguntando se tem ciúme nas bonecas. Ah, eu tenho. Bastante. Que se ela colecionasse, ela não deixaria ninguém tocar. Realmente. A gente não deixa nenhum, não. Imagina, em exposição, o quanto de criança que quer tocar. Eu me lembro, em uma das exposições, que a gente colocou aqueles passafios, né? Pra as pessoas não chegarem perto. E tinha uma criança que tava louca, louca pra tocar. E ela repetia pra ela mesma que ela não podia tocar. E aí ela ficava na fita, passando a mão assim, que não pode tocar, não pode tocar. Mas ela tinha que tocar em alguma coisa. Sim, bem. Meu Deus. Eu, como participo de evento de anime, né? Que eu tenho naquela loja virtual. E aí, pra vender as coisas na estande, é a mesma coisa. Todo mundo tem que tocar em tudo. Eu não sei porquê. As pessoas não sabem olhar com os olhos, né? Porque ainda é muito criança, né? Que tu olha com a mão. Tem que tocar pra conhecer. Ó, ela coleciona canecas e tem o ciúme delas. Ah, quem não tem o ciúme da sua coleção? Acho que todo colecionador... Eu tenho, eu tenho algumas canecas. Ah, eu também tenho canecas. Eu tenho, mas eu gosto muito de caneca temática. Pra combinar com as canecas. Aí, deixa eu só te mostrar mais um lá. Dos Dorables aqui. Ah, vai lá, mostra. Eu gosto dos Dorables. Ah, e com o cenário. Oh, meu Deus. Tem da Rapunzel. Tem da Pela e a Fera, né? E da Alice. Da Alice. E a Pela e a... Gracinha. Não, eu imagino o quanto tu gasta pra me sair. Porque Dorables não é baratinho. Não. E aqui tem os meus IPzinhos. Ai, eu adoro esse aí. E aqui a minha coleção de anime. Eu tenho uma chipzinha dessa de Sailor Moon também. Uhum. Só que eu acho que não tá aqui. Não, eu guardei ela pra mostrar. Mas eu tenho a chipzinha rosa com a mamadeirazinha. Coisa mais fofa. Ah, eu mostraste dessa aqui. Verdade. Isso, isso. Esse aqui eu lembro de tio. Você tem essa? Ela vinha num ovinho. Eu acho que eu já vi pra vender. E esse aqui também veio no ovo, né? Ah, de Monster High. De Monster High eu tô segurando aqui pra mim uma esclareinha. Porque a gente tem que ocupar as mãos, então... Depois aqui em cima. Ai, Guerreiras Mágicas de Re... 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 Isso. Eu nunca sei falar esse nome. Ah, nós somos maravilhosos. São, eu tenho um mangá, eu gostei muito, eu não conhecia. Aí quando a JPC relançou a coleção em... É... Acho que foi começo de 2000. E aí eu resolvi conhecer, porque... É... Desse gênero, né? Marro Souza. Eu só conhecia mesmo o Sailor Moon, Sakura. Bem pouco também, que não foi da minha época. Porque eu sou a garotinha na internet. Eu não peguei elas na TV. Ou se eu peguei e retransmiti na TV, eu não lembro. Porque algumas coisas passavam no SBT. E aqui a gente tinha um programa local que cortava todos os desenhos possíveis da SBT. É um livro que passava às 8 da manhã na época. É, e a gente aqui tinha... Nesse horário, além de eu estar na escola, mas quando eu tinha em casa, eu não podia... Eu só assistia mesmo TV Globinho e TV Brasil, porque em SBT e outros canais passavam programas locais. Era o único horário que passavam programas locais, eram os horários de manhã e de tarde que passavam... Chaves, desenho animado, Chapoli. Então, era Raven. Então, eram umas coisas que eu nunca conseguia assistir quando eu tinha só a TV aberta, né? Porque aqui, Zé Ziril sempre apareceu. E aí, depois, lá em cima, eu tenho a minha última coleção dessa estante. Ah, e as bonecas de porcelana. Eu lembro delas. Não era? Era de uma revista. Era, era da Planeta Agostini. Eu, falando em bonecas de porcelana, eu até tenho uma. Que foi dos fascículos de... Da Planeta Agostini sobre o Disney. Eu tenho a Pocahontas. Mas essas vieram para o Brasil? Vieram, vieram para o Brasil. E hoje em dia até que é fácil encontrar para vender na internet. Essa aqui eu consegui, eu acho que foi 20 reais por aí, num grupo de colecionadores. E ela é muito bem feita. Opa. Bem bonitinha. Bem bonita. Deixa eu botar ela aqui de novo no lugar. O ruim é que é um perigo para quebrar, né? Ô, imagina. Eu botei ela, mas eu boto ela lá no fundo. Para não correr risco. Porque eu já tive uma boneca de porcelana que quebrou. No mesmo dia que eu ganhei ela. Meu Deus. E ela caiu de um jeito que... Que eu até hoje não entendo porque ela estava no fundo da prateleira. E aí só ela caiu. Nada que estava na frente dela caiu. Nem ficou em topo. Ela como se ela tivesse dado um salto e caiu no chão. De cabeça. Isso de madrugada. Imagina o susto com ela caindo de madrugada. E eu acordei meus pais chorando aos prantos porque eu quebrei a boneca. Meu pai ficou com tanto ódio. Tanto ódio. Tipo assim, o Kiko estava chorando por uma boneca. Isso que a gente podia ter voltado lá e comprar a outra. A gente nunca voltou nem para comprar a outra. Meu Deus. Ainda bem que isso nunca me aconteceu. Não. Mas eu tenho... Foi uma vez. Já tem outro de porcelana também. Nunca caiu, mas está guardada no guarda-roupa para nunca cair também. Então... Porque eu fiquei com trauma. Eu fiquei com trauma. Olha quem entrou agora. Foi a Nath. Ela que fez os ETzinhos. Ah, foi ela que fez os ETzinhos. Nossa, muito maravilhosa. Gostou muito. E tu não me disse nenhum nome dos ETzinhos. Eu já vi o perfil dela. Eu vi que cada um tem uma personalidade, um nomezinho, não é não? Isso, isso foi. É bem legal. E hoje ela vai mostrar uma nova coleção que ela está fazendo. Nossa, então já fica lá a dica para eu olhar depois. É. Porque eu tenho até as novas stars. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Ah, eu tenho também. É, eu tenho as novas stars. Elas estão aqui. Deixa eu trocar aqui a câmera. Mas tens todas? Não, eu não tenho todas. Eu tenho só quatro bracinhos. Essa aqui que é a minha favorita, que eu esqueci o nome dela. Uhum. Tem essa aqui também. E eu tenho a que vem com o abajuzinho. Ela está dentro do abajuzinho. Uhum. É linda essa, eu adoro. Talvez. Aí, ali tem minhas toupilas. Minhas barbes. Botei aqui só as fofurinhas. Oh. Salice é linda. Salice é muito linda. Eu acho a coisa mais fofa que tem. E conseguir ser ela original? Então, eu não sei se ela é original. Eu acho muito difícil ela ser original. A pessoa, ela me vendeu como original, né? Mas, aqui, avaliando, eu acho que ela é falsificada. Mas, assim, o preço que eu paguei, ela tinha um preço baixo. E ela tinha o preço mais baixo ainda porque ela tinha entrado em promoção no site. Então, pelo preço que eu paguei, eu tinha quase certeza que eu não comprei o original. Mas, assim, ela perdeu a original. Ih, está travando. Agora parou. Devei uma caidinha. Opa. Oi? Agora sim. Ah, beleza. Então, assim, ela comparada com a original, não... Não tem muita diferença. Eu já vi algumas falsificadas que tinham diferenças gritantes perto dessa aqui. Então, não ligo muito, não. Falando em falsificado, o que eu gosto muito é daquela que eu fiquei poskete. Também viralizou no Brasil, né? Eu tenho uma aqui. Que é a cininha, a coisa mais linda. Linda. É, e... Essa eu comprei já sabendo que não é a original. Mas ela é muito linda, então... Aí, essa aqui me deu vontade de ter a coleção que eu posso... Todinha. Mas, né? Quando chega na loja que eu compro, aqui na cidade, tem que sair praticamente no tapa. Porque muita gente sai comprando logo tudo que chega. E aí não sobra nem uma linha. De novo, Star, que eu posso te mostrar. Essa aqui. Ai, olha, eu abaixei o completo. Eu tenho ela, a coisa mais linda. E as outras se eu arrumaram aqui de baixo. Ela foi quase o motivo, assim, de separação entre eu e meu namorado. Então, ela é quase, assim, um marco da coleção, pela briga que deu ela, entendeu? Pra comprar um... Inclusive, essa eu consegui fazer uma troca. Deixa eu ver só. Foi com uma espectra básica. Nossa, valeu a pena. Porque, hoje em dia, o preço dela não é... Não é... Não cobre pela espectra. Não cobra mesmo. Porque, assim, a moça, ela tinha comprado e ela não gostou da boneca. E aí resolveu vender ou trocar. Aí, como eu tinha espectra, ela disse... Eu te dou. Quer dizer, eu dou. Não, tu troca comigo. E ela me mandou, tipo, praticamente lacrada. Doida. Com cacho e tudo. Nossa. É, realmente, ela não gostou. Mas eu gosto muito dela. O que eu queria era ter o pet dela. Que não vendem mais, assim. Pra botar junto com ela na lâmpada. Mas ela é muito boa. Eu gosto muito da... Ela foi minha primeira, né? Essa nova star da lâmpada. Foi a minha primeira. Eu comprei. Ainda tinha... Ainda restava ela na R-Rap. Mas na promoção. Depois disso, apareceu, milagrosamente, quase os outros aí, as novistas. Num atacadão aqui da minha cidade. E aí, os colecionadores saíram pra comprar tudo, né? E elas estavam mesmo no preço da R-Rap. Então, assim, não me deixou muito triste. Porque entrou na promoção também no atacadão. Mas saiu pelo mesmo preço. Mas, assim... Foi milagre. E foi assim que eu consegui outras também. Na verdade, não. Eu consegui mais uma. E as outras duas, eu tive que comprar pelo site. De submarino. Essas coisas assim. Pra poder ter. Porque... Subiu muito rápido o atacadão daqui. Já aqui não foi sucesso. Não. Aqui foi por causa do preço delas, né? Porque quem conhece mais bonecas sabia que o preço delas não eram aqueles. Então, assim... Eu tive uma amiga colecionadora que saiu e comprou tudo. Uma de cada lá. Ainda comprou pra conseguir trocar contra as pessoas em outros estados. E, assim, ela fez a festa. Aqui ficou um monte de boneca encalhada. Principalmente aquela Iris Clop. Não. Não, tô confundido com o Monster High. Calma. Aquela que tem um olho só. Eu sei qual é. Eu sei qual é. É a Cyclops, alguma coisa, o nome dela. Essa aí foi com a antigo na loja. Nossa. Mas ela também, até outro dia, tinha encalhado legal em sites também. Eu vi elas com preço bem baixo em americana, submarino. E não saía. Mas aí, quando eu falei que eu ia comprar, ela saiu, né? Porque botou tudo, eu não consegui. Bem assim. E eu queria muito essa que tu tens, que é a vendinha com cabelo rosa. Tu achou ela linda. Sim, sim. Mas não consegui. Não, mas ela, eu comprei em site. Aqui também, ela foi uma das primeiras que sumiu. Tinha ela aqui, mas ela foi uma das primeiras que sumiu. Então, eu tive que comprar, acho que na Sumi Marino. Eu tenho até hoje as caixas dela aqui também. Porque eram umas caixas que eram muito bonitas, né? É uma coleção que até vale a pena você colecionar em caixa também, quem gosta. Porque as caixas são muito bonitas. Desde das alças que pegam a caixa, elas lembram um pouco as alças da La La Luce, que também são decoradas. E vale a pena. O que é legal delas, é porque elas tentaram deixar um pouco diferentes. Tipo assim, as pernas delas, às vezes tinha líquido dentro, como glitter. Umas emitia som, acendia olhos, eram bem legais. Eu acho bem legal. Mas sabe que, eu não sei se está... Tens alguma com a perna com líquido? Tem, né? Tem, eu tenho. É, as cabelas azuis. Deixa eu pegar ela aqui. Mas eu acho que ela não tem mais tanto líquido dentro. Porque eu comprei, elas vazaram. Então, eu tenho essa mesmo. E a minha, ela começou a sair pela perna? Pois é. A minha, ela chegou já com vazamento. Ela chegou, eu peguei ela, ela estava grudenta. E eu, sem entender porquê, depois que eu fui perceber que elas tinham líquido na perna. E aí, elas chegaram já vazando mesmo. Mas tem umas que tem glitter, tem... É bem bonito mesmo. O que eu gosto é da... Deixa eu ver se consigo... Deixa eu ver se consigo pegar aqui elas, peraí. Deixa eu encaixar aqui a asa da minha. É, olha, é bem diferente, ó. É, a minha ficou toda misturada, ó. Nossa, é verdade. A minha, as duas são cor meio preta da vida. E é um lado pra ser azul e o outro rosa. É, e a minha, os dois ficaram um rosa quase preto. Um rosa não, um azul quase preto. E aí, só sei que a minha começou a vazar pelos lados. E começou a ficar melento a perna, desceu pro sapato. Meu Deus, foi horrível. Ah, não. A minha eu tive que tacar na água logo. Lavar mesmo, bem lavado. Porque ela já veio assim, né? De lacrada. Então, o vestido ali veio todo encharcado. Tanto que ela não tem pouco líquido de um lado. E até hoje eu não consegui descobrir por onde que ela vazou. Porque tá bem peladinha. Essa também tem líquido. Ah, essa é muito linda. É a Universo. É muito linda. Essa aqui... Ai, acabei de tocar, tá melado. Ai, é aquela tristeza de colecionador. Quando a gente descobre que, mesmo com todo cuidado, o tempo faz suas artes mães. É, porque se eu ainda brincasse com ela, tudo bem. Mas ela tá parada. Só em pezinha. Mas é, o tempo é pra ficar pra tudo quanto é peça. É. E aqui também, ó. Ao longo do tempo, começou a sair o prateado da roupa. Ah! E... É, terrível. E aí, como eu tenho tinta de tecido, eu dei um jeito ali e aí parou de sair. As minhas winks estavam guardadas em plástico, que não estavam nem sendo expostas. E quando eu tirei pra colocar no armário, elas... As roupas também eram esse tom metálico. E aí, elas todas descascaram as partes do colete. E aí, estão assim agora, sem brilho. Mas é desse tipo de tecido mesmo. Felizmente, tecido que tem esse brilho metálico e tecido que imita couro, é horrível pra boneca. O tempo... Inclusive, a pulseira dela também tá começando a sair o prateado. Ah, eu odeio isso. Mas pelo menos... Eu vou ter que pintar. É, dá pra pintar. Porque tem o boneco do Superman, do Batman Superman, da Barbie, que simplesmente a pulseira tá quebrando, craquelando. Os braceletes deles craquelam e aí não tem cola, não tem nada que faça a emendar de novo. Agora, você que não tem ela, eu vou te dizer, esse cabelo é horrível. É horrível? É horrível? Meu Deus, eu achava que era um cabelo tão bom. Não. Ele é todo seco aqui embaixo. Eu já hidratei e ele não adianta pra nada. E pra pentear, parece que tá sempre nosado. Mas tem bastante cabelo. Não, isso eu tô percebendo. É. Mas, péssimo. De todos os que eu tenho, é o pior cabelo. Olha que eu gosto dos cabelos, né? Novo Stars. Eu nunca tentei molhar, né? Pra lavar, assim, pra ver se fica bom. Mas aí, eu não tinha o que reclamar da fibra. Não, mas assim, em relação àquela outra que mostrasse que a gente tem igual, nossa, aquilo ali, o cabelo dela é liso, maravilhoso. Agora, dessa aqui, a fibra é péssima. Péssima. Mas é a MGA, a MGA, ela não tem uma fibra boa, é Bratz, é... Eles são melhores com cabelo moldado, tipo LOL. Eu não sei, nunca tive LOL nem Bratz, então não sei. Dá sim, eu tenho uma Bratz, eu vou até mostrar pra vocês, deixa eu mudar aqui. Essa aqui foi um presente, Opa! Ela tá bem aqui atrás, essa outra aqui. Deixa eu ver se eu ligo a Lampada Azul. Deixa eu pegar ela aqui, que fica melhor. Enquanto isso, vocês olham o meu Taurus aqui. Tá aqui. Peguei ela. Deixa eu trocar aqui. E aí, eu tenho essa Bratzinha aqui, bem pequenininha, bem fofinha. Foi um presente de um amigo meu, porque eu nunca tive Bratz, eu sempre tive muita vontade de ter Bratz. E aí, a gente achou essa pequenininha, que é a Julieta. E aí, eu gostei muito da... da fibra dela. É bem macia. E assim, como ela foi usada, ela podia ter chegado com o cabelo bem flasento, né? E não foi assim, tanto... tanto... tanto estrago, né? O cabelo dela é muito bom pra... pra fazer o choque térmico, como é que a gente faz e tudo. E ela fica bem... bem boa, bem cenoso. Eu gostei da fibra que eles usaram pra essas mini Bratz. mas muita gente reclama. Ela é linda. Ah, o padrinho dela falando, a neném. A neném tem nome, a Julieta. Eu vou tentar pegar uma outra novistar que eu lembrei agora que pelo que eu vi você não tem. Peraí. Não, não tem. Eu só tenho quatro novistars. A gente é pobre de novistars aqui nessa casa. Olha só quem está aqui. Ai, meu Deus. Ela é linda. Ela é esses dois. Eu cataloguei todas as novistars lá no meu Facebook. Lá no meu Facebook eu cataloguei todas porque eu ainda tinha muita vontade de ter todas as novistars. Ou pelo menos a maioria. Então, eu vou ter. Ela é muito linda. Gente, eu gosto muito desses cílios compridos que elas têm. E os olhos? Que lindos também, né? São, não. Os olhos são maravilhosos. Cada um tem um desenhozinho diferente. Eu acho que a mais delicada que eles têm é esses olhos. E esse cabelo também não vou te dizer que não é muito bom, não. Mas eu acho que todas as novistars elas não têm um cabelo muito bom para você brincar com o cabelo dela. Elas não têm. também. E aí, essa daqui, não sei se tu lembra, mas ela fala algumas frases. Não, eu não lembro. Então, vamos ver aqui. Espera aí, deixa eu ver. É aqui na orelhinha. Espera aí, deixa eu botar assim para ouvir melhor. Dá para ouvir? Dá, dá para ouvir sim. Não, gente, elas são muito trabalhadas. E essa aqui é a única que tem peruca. Não, a Iris também tem peruca. É, ó. É, ó, gente. Porque é aqui que coloca a pilha, né? Então. É, tem que fazer assim. Que massa. Ela fica bonitinha até careca, gente. mas é, elas são bem trabalhadas. Eu até sinto falta de bonecas bem trabalhadas, sabe? No mercado. Sim. Hoje em dia, a gente só tem o quê? Barbie, Barbie já está até já está até caindo qualidade. idade? Uhum. Porque essas fashionistas não valem a pena, né? Não, não valem. As primeiras até valiam a pena, né? Oi? As primeiras fashionistas até valiam a pena, que elas eram mais articuladas e tal. Ah, sim, sim, verdade. Hoje em dia, elas não têm muita... Às vezes, eu não estou ouvindo mais nem com muito cabelo, né? Parece aquelas bonecas falsificadas, só tem cabelo na frente e atrás para tampar a careca. Uhum. Olha, perguntou se evapora, né, o líquido. Pior que não. O meu, ele realmente está saindo pela... Dá para ver que tem uma gotinha, sabe, aqui, que ele escorre. Então, quer dizer, assim, foi o plástico que, sei lá, foi mal colado? E dá para ver o líquido saindo mesmo. Eu fico me perguntando se não é calor, se não é o calor dos nossos armários que fazem isso. Derrete a cola, alguma coisa assim da perna. Pode ser. Eu... Eu... Debi? Ah. Pode falar. Não, porque, assim, eu vejo muita boneca que ela aí tem, por causa do calor, a cola, essas coisas assim, elas começam a ficar amareladas, ela perde, tipo, resseca, né? Aí eu fico pensando, será que não foi o calor que ressecou as pernas das bonecas? que a gente mora? Porque aqui onde eu moro tem umidade pra caramba. É, e aqui é muito calor. Aqui é calor e maresia. Como eu moro numa ilha, então eu sofro muito com maresia. E aí eu tô cada vez mais perto da praia, agora com o apartamento, e eu vejo que isso tá estragando muitas bonecas minhas. Então tá ressecando mais rápido, tá deixando... Eu tenho uma uma Gigi que ela tem o cabelo todo que era de cola. Aquela que tinha o cabelo todo armadão. E aí eu tentei tirar a cola, mas ela ainda tá muito grudenta e o rosto dela ficou mais claro. O rosto dela ficou muito mais claro do que o rosa normal. E tudo isso tava muito grudento. Quando eu tinha a Gigi, que a minha também era básica, ela... Ela também de uma hora pra outra ela ficou com o rosto mais claro do que o corpo. E aí na hora que eu quis vender ela foi terrível. porque as pessoas diziam que ela tinha defeito, né? Mas eu acho que na verdade eu já comprei ela sim, porque já foi de segunda mão. É, pode ter sido. A minha não, a minha foi de loja e eu consigo ver a diferença pela Lui, a diferença na testa dela. Aqui é mais amarelo e aqui é mais rosa. E aí deu pra descobrir que foi a cola. A cola do cabelo porque esse cabelo é muito duro de cola e ela ficava assim. Aí ela fica toda toda espranquiçada, né? E grudenta. Fica grudenta. aí eu tirei ela pra lavar, mas aí não deu muito jeito não. De começo, uma estragadinha. É, e esse amarelo não dá, né? É tudo culpa da cola. Não. E ainda mais esses cabelos que nem o dela, que era todo armado pra cima. ó, o Cris tá falando, peraí, o Cris tá falando, calor e plástico não combinam. Só se o plástico for tratado, senão bota a cor, resseca a cola e danifica um pouco. Danifica um pouco até é pelito, né? Porque danifica muito. E bonecas que tem um pouco mais claro ficam ainda piores. é o caso da Catrine também, que tem o cabelo tem o corpo todo branco. A Especta que tem o corpo todo branco. Então elas ficam bem amarelas mesmo. Eu tenho uma Especta aqui que ela tá nuazinha que ela veio assim e ela ficou com a cor também bem distante dela. Não sei se dá pra olhar. Ela ficou bem distante. O próprio corpo dela amarela com o tempo. Dá pra olhar pelas juntas dela que o corpo vai amarelando com o tempo. Por isso que eu desisti de Especta. Não, mas como eu gosto de conversar com todos os personagens eu não posso desistir das Espectas. E olha aqui a outra. Ai, que linda! Com capacete. É. E ela é cheirosinha. Ai, ela tem cheiro. Que legal. Ela é muito linda. Muito linda mesmo. E o corpo dela é todo de glitter. A Iris também tinha, né? A Flop, quer dizer. Sim. Ela também tinha o corpo todo de glitter. E ela era peruquinha também. Acho que ela acendia o olho pra poder... Ela acendia o olho de vermelho, eu acho. Eu já vi ela acendia. Então, ela tinha um cabelinho tipo peruca. Era bem fofa mesmo. Mas ela encalhou, tadinha. eu lembro que ela era única também nas lojas. Meu Deus do céu. Ela era. Ah, porque ela é mais finha, né? Ah, eu acho. É, tais, novas tais, ela era mais esquisitinha. Mas ela ela tinha essa beleza. Ela tinha essa beleza exótica, mas ela tinha essa beleza. Ai, meu Deus. Falando, eu lembrei que tu falou dos Metal The Cast da Disney. Isso me lembrou que eu comprei três coisinhas que foram as últimas compras que eu fiz e foram também da... Olha, vou mostrar em primeira mão que eu ainda não tinha mostrado pra ninguém. Não postei foto, não postei nada. A Margarida. Gracinha. Adoro a Margarida. E, claro, ela não podia ficar sozinha. O Donald. O Donald. Ela era mais fofa. Eles são muito lindos. E eles estavam, tipo assim, na promoção. E se eu te falar qual foi o preço que eu paguei, acho que tu nem acredita. Quanto? Eu paguei nele, foram 10 reais. Imaginei que ia dizer isso. 10 reais. Eu não acreditei quando eles estavam 10 reais. É porque o preço de um... Porque o mais barato que eu já tinha encontrado era 29,90, 19,90. É porque é o preço de um pequeno, né? O pequeno tá 15 aqui. Exatamente. Gente, eu tô tentando abrir a caixa, a caixa não abre. Eu quero tirar eles aqui pra mostrar melhor. Mas sabe que aqui desapareceu. Nunca mais achei nada desses de metal. Não. E esse aqui eu só achei porque eu comprei em site. Aqui eles também sumiram. Pronto. Eu não sei, eu acho que não vingou muito, né? Porque lá fora eu já tava no... Na segunda coleção. Olha, que lindinho. Ai, que lindinho. Eu adoro essa cor metálica que eles colocam. É, fica um brilho muito bonito. São os únicos que tem desses de metal? Eliton. E tenho um estite. Só que eles estão em caixa e eu não consigo mostrar agora. Eu guardei. Aí eu não consigo mostrar agora, mas eu tenho só quatro dessa coleção. Ficou faltando Monstros S.A. que também veio para o Brasil. É, ficou faltando o Sully F.A. e o Michael Salsky. Botei na caixa. Ó, agora eu vou ter que ficar meia de lado por causa que eu botei o carregador no celular. Tudo bem. Aí tem também esse aqui que eu peguei. Ah, eu cheguei na mão. É o Maui. É. Isso, Maui do Funko Pop, né? Sim. Coisa maravilhosa. Ó, acho uma graça esses chaveirinhos, mas eu não tenho nenhum. Não, eles são uma grafinha, mas eu acho que eles não valem o preço que normalmente eles cobram. Verdade. Eu já vi em loja vendendo por 40 reais os chaveiros e eu acho que tem nem 5 centímetros, não vale a pena. Mas esse aqui estava por 10 reais também na mesma loja daqueles ali. Aí eu falei, não. Eu acho que se tu correr, acho que ainda consegue pegar. Eu te dou o link da loja. Ela é até uma loja grande em São Paulo. É a Toy Show. Conheço. Pois é, eu tenho comprado muita coisa lá. Essa foi minha terceira ou quarta compra na Toy Show. E é o lugar que eu vejo que vende mais barato e frete também mais em conta, porque eu moro no Nordeste e o frete para cá é altíssimo. Então, eu tenho que... Eu, às vezes, nem vejo muito se o preço do produto está em promoção. Eu tenho que ver o frete do produto. e aí eles têm um frete muito barato. O frete não sai a 20 reais. Aí, eu acho assim, bem chamativo para comprar, né? Porque um frete a 20 reais, eu acho que nenhum outro site consegue praticar isso. De São Paulo para cá, geralmente é 25, 30. Então, imagina. Aqui, normalmente, é de 35 a 40. Isso com coisas pequenas. Eu fui outro dia ver a Netshoes estava vendendo dois estojos. Na verdade, não é estojo, é uma bolsinha pequena de Monster High. Os dois por 10 reais. Aí, eu falei, minha vez, minha hora de comprar coisas de Monster High. Quando eu fui ver o frete, o frete era quase 50 reais. Não valia a pena. Não valia a pena. É um absurdo esse frete mesmo. E, assim, como não era vendido e entregue pela loja, era outra loja que vende dentro da Netshoes, não entrava naquela promoção de frete grátis dele. Aí, fiquei a Bernabéu. Penso. Demais, demais, demais mesmo. De estojo de Monster High, eu tenho dois. Não, estojo, eu não cheguei. Como eu falei uma vez, acho que no seu vídeo, que eu deixei um comentário, eu fiquei por muito tempo só focado em bonecas e não pensava em colecionar outras coisas da mesma temática, tendo outros lápis, caneca, essas coisas assim. Aí, eu só fui abrir meu olho pra falar assim, ah, eu posso colecionar franquia e não só uma determinada coisa. Recentemente. Então, eu fui meio que, às vezes, correndo atrás do que eu perdi. E aí, fica nisso que eu podia ter pegado caneca, livro da época, podia ter pegado bolsa, e eram coisas que até me ajudariam depois a guardar alguma outra coisa de centro, né? Tipo, organizar melhor, mas, hoje em dia, eu tô correndo atrás de tudo, que nem essa, esse aqui, que é o Diário de Monster High, que é uma lupadinha. Ele também toca música. E, eu só fui dele outro dia, porque eu ficava tão frisurada em boneca, em ser as bonecas, que eu esquecia que eu podia pegar o diário, a bolsa, as almoçadas, as pelúcias. E aí, quando eu fui atrás disso, acabou até mesmo a fraquia, né? Mais lançada pela Monster High. Não, mais lançada pela Mattel, né? Monster High. Falando nisso, você viu que a Mattel mostrou... Ai, meu Deus, a live vai acabar em 25 segundos. Vai acabar já? Tem que abrir outra. Você tem que abrir outra. É, com certeza. Eu vou encerrar agora, tá? E aí, eu te filmo de novo. Tudo bem. E aí,